Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com quem eu estou aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet. Demorou, mas chegou. Olha aí o visual novo, tá linda, tá maravilhosa. Gastei uma fortuna pra fazer essa arrumação aí no cabelo da minha mãe. Graças a Deus, valeu a pena. Tive que mandar buscar uma pessoa na capital, em Salvador, pra vir cortar o cabelo da minha mãe. Porque aqui em Itaju, a gente não se encontrava essa pessoa, né? A menina que fez meu cabelo, né? A gente mora ali, tá vendo isso. Ela vem aqui na porta da manhã, coada com você, viu? Vai, vai. Ela vai dizer o quê, Diana? Você botou? Você tava falando que você mandou buscar o cara em Salvador pra fazer os cabelos da Anaí. Quem fez sou eu, e nem cobrei. Coisa feia. Ela não cobrou, não? Não. Não. Ô, gente, pelo amor de Deus, um corte desse aqui, a pessoa cobrar seis mil reais... Ela não cobrou nada, isso não era nem um centavo. Pessoal, mas diz aí, ficou elegante, ficou bonita, ficou maravilhosa. Ficou pôde, fiquei pôde. Hã? Ficou pôde. Ah, seus seguidores vão gostar. Tira a mão do rosto aí e fala aí. Vou mandar comprar uma peruca pra mim em São Paulo pra eu botar, ó. Ô, gente, olha aí, as seguidoras pediu e Tatiana ligou pra menina e mandou a menina vir cortar o cabelo dela e cortou desse jeito curtinho. Porque foi Tatiana que ligou pra menina, olha. Tatiana, não me manda? Abre, Tatiana. Tatiana, se ela falar isso, eu vou dar uma surra nela pra eu pegar aqui. Gente, aí o que aconteceu? Tatiana pegou e falou assim, meninas, menina, corta o cabelo da minha mãe, bem curto. E sabe o que a mãe fez depois? Disse que foi eu que falei pra cabeleireira cortar o cabelo dela assim, sendo que foi Tatiana que mandou, ligou pra menina. Foi, gente. Isso não se faz, né? Isso não se faz com a própria mãe. Porque eu não teria coragem de fazer isso com minha mãe, né? Eu pedia pra menina cortar do jeito que minha mãe queria, mais assim. O cabelo tava comprido, não era mais assim, menina? É. Era mais assim. Aí o que é que Tatiana fez? Rigou pra menina logo de manhã e falou, vai lá em casa e corta o cabelo de mãe. Tatiana falou, foi? Foi, falou pra menina. Ai. Eu não digo nada, aquela negrinha. Então vamos que vamos, meu povo, que agora a Dona Naí tá bonita, tá elegante. As seguidoras vão gostar. Tá do jeito que as seguidoras queriam. Cabelo curto, pintado e bonita, viu? Porque todo dia eu ouvi uma reclamação de uma seguidora. Olha, corta o cabelo de Dona Naí. A outra. Corta o cabelo de Dona Naí. Os seguidores, corta o cabelo de Dona Naí. Agora a Dona Naí está com o cabelo cortado, viu, viu? Mas se eu tivesse visto e eu perguntar aí, o cabelo é seu? Você tá mandando cortar o meu? Corta o seu. Ah, não pode falar isso não, mãe. Eu falo. Na hora que elas falarem assim, você me chama ligeiro. Ah. Mas você tá falando o quê? Meu cabelo? Corta o seu. Ah, mas é falta de educação a gente tratar as seguidoras, os fãs desse jeito, nessa brutalidade. A senhora acha que elas, a senhora dando uma resposta dessa a elas, elas vão ficar inscritas no nosso canal? Ela diz, desescritura. Ela diz escrita, mãe. Não escritou? Ela diz escrita. Ô, gente, não ligue. É porque minha mãe, ela tá muito preocupada hoje, né? Ela tá muito preocupada. Minha mãe já acordou assim, meia nervosa. Porque tava chovendo demais. A nossa plantação aqui, esse ano, foi uma negação, tanto de abacaxi, como de mamão, como das alfaces. Começou as mentiras. Começou as mentiras. Não adianta você tá falando essas besteiras, porque o povo não acredita mais em você. Por quê? Tá falando com o quê agora? Eu tô falando com as seguidoras. Só se for com os sapos. E se eu não mandasse eu cortar meu cabelo, descorta o teu. Ô, gente, eu fico até um pouco com vergonha dessa resposta que minha mãe dá. Mas eu peço que vocês não se desinscrevam do nosso canal. Continua se inscrevendo no canal Sales e Sales, que é aí no YouTube, viu? É que minha mãe, ela tá um pouquinho nervosa. Por que é no meu cabelo? Por que é no meu cabelo que ela mandou eu cortar assim? Foi eu ou foi Tatiana? Foi Tatiana. Tatiana que ligou pra cortar o seu cabelo. Por que você não me falou? Ligou cedo pra menina. Foi, foi, gente. Tatiana, isso não faz com a mãe, né? Pelo amor de Deus, Tatiana. Por favor, né? Você fica aí com isso. Mãe, mãezinha. É, de trecha pura. Levando mãe no papo. É. E vamos que vamos, meu povo, que a rainha da internet agora tá bonita, tá maravilhosa. E só se olhando, ó. Vou deixar vocês impressionarem. Ah, beleza. Pode. Olha. Ah, pode. Gente, e a tinta é cor de ouro. O cabelo dela ficou assim, cor de ouro. Ficou cor de bosta. Pessoal, olha. Antes de tirar aqui, antes de colocar a tinta, o cabelo dela tava branquinho, branquinho, branquinho. Vocês precisam de ver, gente, a coisa mais linda do mundo. Mas ela não quis deixar branquinho, quis pintar. Tá bom? Então, beijinho grande e carinhoso. Meus amores, fiquem com Deus. Que Deus continue abençoando. Branquinho, 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 branquinho. Como eu não vi? Foi, tava branco. Foi. Foi lindo, foi. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Tem o Instagram, que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana Sales, Kiarinha Sales e Vavó Anaí. Se você não deixou seu like aí no começo do vídeo, gente, por favor, deixe agora pra não esquecer, tá bom? Beijinho grande e carinhoso. Meus amores, fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E a grande novidade agora é o TikTok, viu? Dona Anaí agora vai arrebentar no TikTok com esse cabelinho curto, viu, gente? Vocês já não me disse que diabos é esse TikTok? Vocês já não me disse o que é. Amanhã eu vou na delegacia perguntar o tenente, que o tenente é muito meu amigo, o que é TikTok? Não, pelo amor de Deus, não vai não. Vou perguntar, quer dizer, por que, Dona Anaí, a senhora tá perguntando? Eu quero ter minha filha lá em casa, a tal da Adriana, que só fala nesse TikTok do inferno. E diz que o senhor sabia. Meu Deus, agora eu vou ser desmascarada. Não pergunta não, mãe. Vou perguntar o tenente. É capaz dele me prender, viu? Tenente, vou perguntar. É capaz dele me prender. Ah, fica lá. Eu nunca mais saio um tiquitok. O que é tiquitok? Ela diz essas besteiras da boca pra fora, que nem ela mesmo sabe que diabo é tiquitok. Vamos que vamos, meu povo. Beijinho grande e carinhoso. Fique com Deus. Bye, Deus. E aí